Aqui na internet, já faz muitos anos, eu tenho visto falar das maravilhas do uso do Lugol a 5%, que é uma solução à base de iodo. E o iodo serve para a nossa tireoide sintetizar os hormônios T4 e T3. E Brasil afora, mundo afora, quem é que não está com problema de tireoide, né? Então, buscando aqui, buscando ali, eu já vi vários vídeos estimulando o uso. Sendo um dos pioneiros, pelo menos que eu vi primeiro, o nosso querido doutor Laí Ribeiro, falando para se usar duas gotinhas de Lugol por dia para tratar da tireoide. Mas sempre tem o outro lado, sempre tem aqueles outros médicos, e às vezes médico de família também, né? Da nossa família, aquele médico amigo que fala, ó, cuidado, pois iodo em excesso, também faz mal, e pode, né? Acarretar esses outros problemas, enfim. E aí, não sei você, mas eu ficava assim, naquela corda bamba, sem saber. Às vezes eu comprava, né? Mandava manipular o Lugol a 5%, que não precisa de receita. E aí, eu começava a tomar, sentia algum sintoma, alguma coisa, e ficava com medo, pensando, Ah, será que agora eu estou cuidando demais? Aí eu parava de tomar antes do frasco ter acabado, e aí o negócio vencia, e aí eu voltava a tomar de novo, e ficava naquela onda, assim, sem ter uma certeza se eu estava, deveria estar tomando ou não, se aquilo era ou não recomendado para mim. Até que eu aprendi a fazer um teste super simples, que eu vou ensinar agora para você, e que você pode fazer na sua casa com muita tranquilidade. Consiste no seguinte, você vai então pegar a sua solução de Lugol a 5%, né? E aí, você vai pingar essa solução, de preferência após seu banho, no seu antebraço. Pode ser aqui perto do pulso, pode ser aqui mais para cima também. Eu vou colocar bem aqui para facilitar a visualização de vocês. Quatro gotinhas. E com essas gotinhas, você vai, com o dedo mesmo, fazer uma espécie de um retângulo, assim. Fica numa tonalidade bem forte na hora. E aí, você vai deixar secar, tá? Vai deixar secar em você. E vai observar. A nossa pele absorve. Absorve tudo, né? Que a gente passar nela. Por isso que é tão importante passar coisas naturais. E nesse canal aqui, eu vou ensinando aos poucos, né? Os cosméticos naturais também. Porque a pele absorve. Então, o que é que vai acontecer? Você vai observar. Se daqui uma hora, daqui a duas horas, essa mancha aqui estiver praticamente desaparecida, ou estiver super clarinha, claríssima, quer dizer que seu corpo está sedento desse iodo. Ele puxou logo, ele quis para ele. Sim, porque ele está precisando. Então, meu querido ou minha querida, tome Lugol. Aí, você pode tomar e ingerir no dia seguinte as suas gotinhas de Lugol. Agora, se você dormiu, acordou no dia seguinte e a mancha ainda está persistindo forte, você não precisa de Lugol. Não tome. Seu corpo já está saturado dessa substância, não está necessitando. Ele não puxou ela com, assim, avidez, né? Então, não precisa. Faça esse teste daqui a um mês e veja se está precisando. Então, isso é algo que o médico da integrativa ortomolecular me ensinou e é muito eficiente. E eu pude ver, vocês vão ver agora as fotos que eu vou postar aí, depois de uma hora, depois de duas horas. E aí, eu cheguei à conclusão de que sim, eu preciso tomar duas gotinhas de Lugol atualmente. Mas, daqui a um mês, dois meses, eu refaço o teste e talvez eu não esteja mais precisando. Dou uma parada, refaço o teste daqui a uns meses, volto a precisar. Talvez sim, talvez não. O bom é que isso me traz a segurança de que eu estou tomando, fazendo uma suplementação realmente necessária ou não. Então, meu corpo está me dizendo, assim, fácil de visualização, né? Aqui, ó, já começou a absorver. Se realmente ele precisa ou não. No meu caso, eu tenho sim hipotireoidismo, né? Já faço uso de medicação do Purã. E meu intuito é que com a dieta e com outros tratamentos que eu estou tentando fazer, que eu consiga já diminuir um pouco, que eu consiga diminuir cada vez mais e chegar, quem sabe, a tirar esse medicamento. E aí, eu vou contando para vocês aí no canal. Então, se você também tem hipotireoidismo, se inscreve. Continue me seguindo para você poder acompanhar essa minha saga aí contra todas as doenças. Porque o meu objetivo é cada vez ter uma saúde melhor junto com você. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.